Em homenagem ao querido Michael, bota a expert aí. Dança dos famosos, Eduardo Foley e Gustavinho Montez. Vamos lá Eduardo, olha o mestre, olha o Gustavo e Nieto. Bracinho Eduardo, vai! Revolha esse quadril gordo! Mexa a perna, Eduardo! Vou acertar aqui o negócio! Tá morrendo! Troca de lugar com ele, porque ele falou que não tá dançando ele porque ele tá machucado. Ah não! É, aqui tem espaço Eduardo! Caraca, tem que ter uma parada! Vamos lá. Para os comandos, temos que dirigir com esse quadril, Estou cansado em que estava. Estou cansado. 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 Tenta jogar sentado, cara Talvez, se eu consigo Dá um tchauzinho aí pra câmera, pro YouTube Isso aí, galera